Chegaste estrela, foste a mais cadente No mar corrente dessa vida errante Em meu semblante a muito descontente Se fez presente essa emoção gigante Chegaste estrela, foste a mais brilhante No mesmo instante em que fiquei contente Foste inocente como a flor fragrante E foste amante por amor somente Chegaste estrela, foste a mais ardente E de repente foste a mais distante Na variante deste amor poente Partiste estrela na maré vazante E eu diamante me tornei descrente Tragicamente amor, tragicamente Chegaste estrela, foste a mais cadente No mar corrente dessa vida errante E em meu semblante a muito descontente Se fez presente essa emoção gigante Chegaste estrela, foste a mais brilhante No mesmo instante em que fiquei contente No mesmo instante em que fiquei contente Chegaste estrela, foste a mais brilhante Chegaste estrela, foste a mais brilhante Chegaste estrela, foste a mais brilhante E eu diamante me tornei descrente Praticamente amor, tragicamente Praticamente Obrigado.